Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou hoje cinco pessoas envolvidas em um esquema de roubo e associação criminosa aqui na capital. O alvo do grupo era lojas de eletroeletrônicos na zona leste de Manaus. Eles roubavam celulares e revendiam em uma loja no mutirão. Os donos eram o casal Gabrieli Sena e Matelio Benecon da Silva. Carlos Alberto Lago Marques comandava as ações da quadrilha. A polícia chegou até eles depois de analisar as câmeras de segurança de um dos locais assaltados pelos criminosos. Tratava-se de uma associação que já escolhia o empreendimento, a loja que iria ser assaltada e já teria também a destinação específica. Não trata-se de um roubo no qual eles iriam ficar com esses aparelhos de forma aleatória. É um roubo específico já encomendado por empresários. Dos 35 celulares roubados, 15 já foram recuperados e entregues aos donos. Agora as investigações continuam para prender os outros integrantes da quadrilha. Dessa quadrilha ainda faltam três pessoas a ser cumprido o mandado de prisão. Seria o Alex Moreira Pimentel, que é esse que está de camisa branca, que aparece nas filmagens. Tem a Thalita Modes Barros, que seria essa mulher que está grávida. Além do Miguel França Lima. Todos os três já têm passagens também pela polícia e estão com o mandado de prisão decretado pela 11ª Vara Criminal. Também foram presos Jonathan Macleys Santos Batista e Kedsson da Costa Bastos. Os cinco já foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória na BR-174. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física deste ano. Ele também inclui restituições residuais de 2008 a 2016. Para saber se a declaração está liberada, o contribuinte deve entrar na página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone, o 146. E mais uma audiência da Operação Maus Caminhos, que investiga fraudes na saúde, foi realizada hoje no Tribunal de Justiça do Amazonas. A repórter Priscila Mello traz os detalhes. Segundo o Ministério Público Federal, oito testemunhas de defesa de Jennifer seriam ouvidas hoje à tarde. Jennifer era a presidente do Instituto Novos Caminhos e foi apontada pela Polícia Federal como a chefe do núcleo operacional de todo o esquema criminoso. E hoje, amanhã e também no próximo dia 26, haverá continuidade dessas audiências e esperamos terminar a ativa de todas essas pessoas. Após, serão marcadas outras audiências para o interrogatório dos réus, que é uma fase praticamente final do processo. E em seguida será aberta uma outra fase para outras eventuais diligências. As partes, ao final, apresentam alegações finais e o processo vai para a sentença. Esse caso aconteceu em 2014. Uma investigação foi feita no Instituto Novos Caminhos, que teriam recebido 153 milhões de reais a mais para serem investidos na saúde. Mas durante as investigações foram identificadas várias fraudes que aconteciam pela contratação de empresas comandadas pelo médico e chefe da organização, Mohamed Mustafa. Outras audiências devem acontecer nos próximos dias e amanhã, alguns ex-secretários da saúde também devem ser ouvidos como testemunhas de defesa. Volto com você ao estúdio. No Japiín, Zona Sul, alguns alunos que estudam à noite passaram a faltar às aulas por medo. Foi depois que um estudante acabou esfaqueado em um arrastão dentro da escola. A rua é deserta e com baixa iluminação. Por aqui, movimento mesmo? Só dos alunos da Escola Estadual Luiz Vaz de Camões, no Japiín, Zona Sul de Manaus. Eles reclamam da insegurança no local onde um estudante foi esfaqueado logo na entrada da escola, durante um arrastão. Na última segunda-feira, houve um arrastão aqui em frente à Escola Estadual Luiz Vaz de Camões. Foi por volta das sete horas da noite, horário de entrada dos estudantes na escola. O aluno Gustavo Tavares, de 18 anos, foi atingido com um golpe de faca na altura do abdômen. Segundo testemunhas, o rapaz não tinha em mãos um celular para dar aos bandidos. Eles passaram por mim aqui desse lado da rua. Aí, quando eu entrei na escola correndo com meu primo, lá do outro lado, eles abordaram o Gustavo e um outro amigo nosso. Aí o Gustavo, como não tinha celular, eles furaram ele com uma faca. Poderia ter sido pior, porque ele ainda chegou a abraçar o Gustavo e o Gustavo pulou para trás. Este outro estudante foi puxado pelos dois bandidos que, segundo testemunhas, estavam em uma moto, na hora do arrastão. Saí correndo desesperado, porque ele falou que é um assalto. Aí ele foi querer puxar minha camisa. Eu bati no braço dele e saí correndo pela outra rua. Aí foi na hora que ele foi pegar o celular do menino e furou o menino. Os alunos afirmam que a escola, hoje, tem menos da metade do número de estudantes que iniciaram o ano letivo. Tudo isso por medo. No começo do ano, todo mundo vinha. No máximo, tinha de alunos na nossa sala de aula 40, no torno de 42. Agora, conforme aconteceu esse acidente com o Gustavo, da furada, só por causa de quem não tinha o celular, a gente corre risco de vida. A mãe de Gustavo, o aluno atingido com uma faca no abdômen, diz que o filho passou por cirurgia e permanece internado no pronto-socorro 28 de agosto. Ela diz que o rapaz, de 18 anos de idade, ainda não consegue andar e nem levantar da cama sozinho. Senti muitas dores, muitas dores. Ontem eu fiquei com dó dele, porque chorou de dor. Para o homem chorar de dor é porque o negócio é grave, mas eu creio que ele vai sair de lá a breve. A mãe quer que Gustavo mude de escola. Vou pegar o testado médico, BO que a gente fez e vou conseguir um outro colégio para ele. Eu não vou deixar mais meu filho ficar aqui. Se eu tivesse tirado ele antes, talvez não teria acontecido isso. Os estudantes pedem uma ronda policial na entrada e saída da escola estadual Luiz Vaz de Camões. Uma ronda pelo menos na entrada e na saída, né? Desse jeito que está não pode ficar não, poderia ter sido pior, poderia ter sido machucado, poderia ter machucado mais gente. Em nota, a polícia militar informou que intensificou as ações para combater crimes nas escolas, inclusive nessa área aí que a reportagem mostrou. A linha direta com a SICOM é o 98842 1549. O telefone funciona dia e noite. E o Amazonas ainda lidera os casos de tuberculose no país. Ano passado, apenas o município de Uarini não teve registros da doença. E esse ano já foram registrados mais de 1.100 casos no estado. Este agricultor de 74 anos veio ao Manaus só para se tratar. Ele já vai para o terceiro mês de medicamentos. Agora ele está até melhor. Eu, graças a Deus, estou me sentindo muito bem. Eu não podia conversar como eu estou conversando agora. Ela me atacava a tosse, né? A tuberculose é contagiosa e pode ser transmitida por meio da tosse, espirro ou fala. Ela é uma doença causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos. Depois ele cai, ele se multiplica nos pulmões, cai na circulação e vai para qualquer local do corpo. Já foi encontrado tuberculose em todo, você só não tem nos cabelos e nas unhas. É o caso de Douglas. O estudante tem a tuberculose ganglionar, quando tem pequenas glândulas pelo corpo do paciente. Ele está no segundo mês de tratamento e toma quatro remédios por dia. Começou com o nódulo aqui, aí eu fui numa UPA para tirar o líquido de dentro. Tiraram, depois de uns três meses, nasceu aqui. Aí foi quando cresceu e estourou. Quando estourou, aí veio para cá. Ficou só essas bolinhas pequenas. Aqui nesta policlínica, no centro da cidade, cerca de 500 pessoas fazem o tratamento da tuberculose. Alguns pacientes já sentem os resultados logo no segundo mês e por isso deixam de se medicar porque acreditam que já estão curados. Mas é importante que eles continuem o tratamento até o final. Caso você não tome esse medicamento, você vai passar para um outro tratamento, onde você vai levar de 18 ou até 24 meses e nós não garantimos a cura. Mas, além disso, outro fator que preocupa é o grande número de casos da doença no Estado. Em 2015, foram mais de 2.800 pessoas com tuberculose. E, ano passado, o número até baixou um pouco. Mas também não foi muito diferente. Foram 2.821 casos. Este ano, de janeiro a maio, já são 1.108 casos da doença no Amazonas, 70% em Manaus. E o grande desafio aqui do Estado é levar o tratamento e testes rápidos para comunidades distantes. Área rural, áreas indígenas. O que é o nosso grande desafio? Dar acesso a todas essas pessoas em qualquer lugar do Estado, para que elas possam ter um atendimento adequado e possam ser curadas. E o diagnóstico precoce é essencial, porque a doença, se não for tratada, pode matar. Ano passado, aqui no Amazonas, 151 mortes foram registradas. No mundo inteiro, a tuberculose é considerada a doença infecciosa mais bem sucedida da história da humanidade. Porque ela, sozinha, já matou muito mais do que todas as malárias, AIDS, junto. Então, é uma doença que, tanto quanto tem cura, também leva à morte, se não for descoberta a tempo, ou a pessoa não fizer o tratamento corretamente. O diagnóstico pode ser feito pelo teste rápido, em que a pessoa escarra o catarro e o resultado sai em duas horas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo.